Há um ano, eu gravei uns caras pulando uma cerca. Eles colocaram um alimentador para caçar na propriedade alheia. Os suspeitos são uma família de Louisiana. Só porque você está em outro estado, não significa que você pode vir aqui fazer o que quiser e se safar. Eu tenho mandados para três indivíduos e me informaram por telefone que eles estão no acampamento. Chequei a placa do carro no ano passado, então espero que eles ainda estejam com o mesmo veículo. É uma caminhonete nova, picape branca e a placa é de Louisiana. A Five Mile Road é o único acesso para os rancheiros no sul irem e virem. Vou esperar eles virem até mim. Eles não precisam passar pela estrada esburacada algemados. Tem uma picape branca vindo. O cara está correndo. O cara está vindo com tudo. Agora que o Shane está aqui, a gente vai lá buscar os suspeitos. Quando vamos algemar uma família, os riscos são bem altos. Ah sim, tudo tem seus prós e contras. É a melhor ideia? Não, principalmente por ser um lugar isolado e principalmente para algemar as pessoas. Mas é agora ou nunca, então. A gente nunca sabe como as pessoas vão reagir quando a gente diz que tem mandados contra elas. Vamos pegar as licenças e as identidades. Vamos pegar um de cada vez. A gente vai lá e cumpre os mandados. Ah sim, com toda certeza. Os três tem, mas aí a gente prende um e traz para cá. Aí, p***, prendemos outro e trazemos para cá. E aí algemamos o moleque. Bom plano. Eu não quero que ele... É, comece a surtar. Vamos ver se são eles. Por que não vai dar uma olhada ali? Tá, é isso que eu vou fazer. Tem um servo ali. Como é que vai? Ah, vou indo. E você? Não tem muitos servos por aqui. Eu tenho umas perguntas para você. Você fez o curso de segurança em Louisiana? Sim, eu fiz, mas não consigo ler o livro. Tem carteira de motorista também? Ah, então quem atirou nesse? Tecnicamente foi ele. Esse aqui é o veado mula que eu mabe. Parece até que alguma coisa já estava roendo a galhada dele. Eu cortei com uma moto a serra. Foi um crime o que eles fizeram com a cabeça do servo. Ou seja, eles pegaram uma serra, cortaram a galhada e jogaram a cabeça fora. Quero falar com você rapidinho sobre a galhada. Tirar o crânio é uma violação. Não dá para provar o sexo do animal. Tem que ter a cabeça inteira. Então você vai receber uma moto, ok? Por ter cortado o crânio do servo. Ok? Porque para provar o sexo do animal no Texas, precisa da cabeça toda. Outra coisa que precisamos conversar é que eu tenho um mandado de prisão para você. Eu tenho um mandado de prisão para você, beleza? Ah, nossa. Vocês estão sendo acusados de caçar sem o consentimento do dono da terra. E pelo alimentador que foi colocado em uma propriedade vizinha. É isso? A gente vai explicar em um minutinho. Se você puder ficar aí mesmo... Disseram que tem um mandado de prisão para mim. A identidade dele. Tá aqui comigo. Coloca as mãos nas costas. Isso é ridículo. Não fizemos nada de errado. Isso não faz sentido. É, meu senhor. No momento eles têm autoridade, mas vamos ter nosso dia no tribunal. E eu vou brigar com esse filho da p*** com unhas e dentes até o fim. Eles pularam a cerca e colocaram um alimentador. Isso é caçar sem o consentimento do proprietário contra a avenção de classe A. Fazem isso todo dia em Louisiana. Bom, aqui não é a Louisiana. Não importa. A verdade é a verdade. Não importa sim, porque aqui é a lei do Texas. Isso aqui é o Texas, não é a Louisiana. Então... É isso aí. Esse caso tá em aberto há um ano e meio. Só porque você vem pro meio do nada não significa que não vai acontecer nada se você for pego. É isso aí. Obrigado.